Olá leitores, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a resenha de uma antologia muito fofa e muito emocionante. A antologia é Os Animais Também Vão para o Céu, que foi organizada pela Camilla Pellegrini, que foi publicada pela editora Sina. E é uma antologia incrível que vai ter como tema principal os animais. É um livro muito emocionante, que tem vários, vários contos que trazem uma lição muito importante sobre os animais, como eles trazem muito amor para a nossa vida, como eles trazem esperança e como eles são tão puros e inocentes. Cada conto eu senti que tem a sua personalidade do autor, então cada conto é diferente um do outro, apesar de terem um tema muito parecido. E cada conto vai ter aí o seu animal como foco. Alguns falam de cavalo, outros falam de cachorros, outros falam de gato, outros falam de hamsters também, enfim. Então o que eu achei bem legal é isso, além de falar dos animais que nós conhecemos tanto, que são os cachorrinhos e os gatinhos, também falam de outros animais, o que é bem interessante. E também alguns contos falam sobre o abandono, o abandono dos cachorros, dos gatinhos. Então o que eu gostei também é justamente isso, que alguns autores quiseram retratar a realidade desses animais que muitas vezes eles passam, que muitas vezes acontece na vida real mesmo. Mas eu senti que todos os contos queriam aí passar um pouco de esperança, um pouco de amor, então nenhum deles é 100% triste, apesar de terem uma história triste no final acaba dando tudo certo. Então foi isso que eu gostei ainda mais. Todos eles passam uma mensagem de amor, de esperança, enfim. Você fica um coração quentinho depois de ler essa antologia. Enfim, são contos incríveis, que tem um tema muito incrível. Cada conto tem uma lição diferente, mas todos falam sobre o amor, sobre a inocência desses animais e o quanto eles são importantes para nós. Quanto eles mudam a nossa vida. Alguns retratam a realidade desses animais, infelizmente, as crueldades que eles passam, mas muitos vão falar de lealdade, de amor, de esperança, enfim. São todos incríveis. Cada conto é diferente, apesar de ter o mesmo tema. Enfim, leiam. Eu garanto para vocês que vocês vão se apaixonar por esses contos, por essa antologia. E claro que eu vou deixar para vocês o link de compra dessa antologia na Amazon e também no site da editora aqui na descrição para vocês. Então é só ir aqui embaixo adicionar esse livro a sua wishlist ou baixar aí no seu Kindle, enfim, para você conhecer essa antologia maravilhosa. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui, mais uma resenha. Se você já leu esse vídeo, me fale aqui nos comentários, me fale se você gosta de antologias ou não. E até a próxima!